Olá, eu sou Amália Carvalho de Moraes, dirigente e palestrante do grupo Aulas da Vida, que acontece todas as sextas-feiras, às 15 horas, no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós falaremos sobre uma situação atual que todos nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre os flagelos destruidores, sempre dentro da visão espírita, como dentro da visão do nosso Evangelho. Antes, vamos fazer uma pequena prece pedindo as bênçãos de Jesus. Jesus, Mestre querido, amigo de todas as horas, estamos aqui para mais uma palestra de esclarecimento a todos que nos ouvem nesse momento. E eu peço que as suas bênçãos se derrame sobre todos nós, para que tenhamos entendimento pelo assunto de hoje. Assim seja. Uma das mensagens mais confortadoras de Jesus está contida no Evangelho de João. Jesus, sabendo da proximidade do seu martírio, reuniu seus apóstolos, reuniu seus amigos, seus seguidores, para lhes dar as últimas instruções de tudo aquilo que ele já tinha pregado, daquilo que ele já tinha vivido. Seria muito importante relembrar para que não esquecesse da sua mensagem. E num dado momento, Jesus se dirige aos seus discípulos e lhes diz No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa mensagem, para todos nós, são palavras de incentivo. E ela está contida no capítulo 16, no versículo 33 do Evangelho de João. Como eu ia dizendo, são palavras de incentivo para os momentos que nós estamos vivendo ou em qualquer momento da nossa vida. Ele sabia de todo o martírio que ia ter que enfrentar, estava muito próximo. Porém, talvez, seus discípulos nem sonhassem com tudo que ele ia passar. E essa mensagem é justamente para que eles não se perdessem, nem nessa hora, e muito menos em outras horas que eles viveriam daí para frente. Para nós, essa mensagem nos traz, primeiramente, por que ele disse isso? Qual é a maneira de você não entrar num desânimo? Como? A primeira atitude de todo cristão nessas horas seria o quê? A hora da oração, oração com fé, oração com serenidade, pondo-se à disposição do nosso Criador e lhe pedindo forças e coragem para enfrentar qualquer problema de nossa vida. Primeira coisa, resignação. Quando você ora com resignação, com fé, com sinceridade, pondo-se à disposição do Criador, você já estará crescendo espiritualmente. Já é um progresso espiritual seu. Porque o nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê, ele não regateia suas bênçãos para nós. Ele é pródigo, maravilhoso, compassivo e misericordioso. Mas, resignação não quer dizer você se acomodar, orar e só esperar que Deus faça tudo para você. Não. Ele também nos pede que façamos a nossa parte. E essa resignação não é a acomodação diante dos fatos. Mas, sim, ir à luta, fazer a sua parte e não reclamar, jamais. Quando a gente percebe certas situações que você não consegue sair dela, o nosso Kardec, Allan Kardec, mesmo diz, são suas palavras, Quando você não consegue resolver uma situação, coloque-as nas mãos de Deus. E vamos falar sobre Kardec, o escritor do Livro dos Espíritos. E vale lembrar, pelo próprio título, Livro dos Espíritos. Não foi ele que respondeu todas as questões, 1119 questões. Que tem o Livro dos Espíritos, que tem o Livro dos Espíritos. Não foi ele que respondeu. O próprio nome já diz, Livro dos Espíritos. Ele fazia as perguntas e eu acredito piamente que ele também era intuído para fazer essas perguntas. No Livro dos Espíritos, é um livro grande, conforme eu disse, 1119 perguntas. Ele é contido por quatro livros. Quatro livros formam o próprio Livro dos Espíritos. No Livro terceiro, fala sobre as leis morais. E no capítulo sexto, fala sobre a lei da destruição. E é isso que nós vamos ver hoje. No item 2, fala sobre os flagelos destruidores. Eu vou ler a questão onde ele aborda sobre isso. É a questão 741 do Livro dos Espíritos. Quem quiser anotar e depois verificar, por favor, podem fazer isso. Porque eu acho que é muito bom a gente ler e meditar. Na questão 741, ele pergunta o seguinte. É dado ao homem prevenir-se dos flagelos que o atingem? Vamos primeiramente interpretar essa pergunta. Se Deus permite que aconteça uma tragédia. Permite que aconteça um flagelo natural. É dado ao homem se livrar, se prevenir, se afastar desses perigos? Vejamos o que os Espíritos respondem. Sim, de uma parte. Mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são fruto da sua imprevidência. A medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los, se sabe lhes procurar as causas. Os flagelos existem. Mas também são muitas vezes, na maioria das vezes, aumentados pelo próprio homem. Mas se o homem pesquisa e vai buscar essa causa, desse flagelo, ele pode se afastar. Vejamos o resto da pergunta. Mas, entre os males que atingem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência. E dos quais, cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. É o nosso caso. Estamos vivendo agora sobre o coronavírus. Alguns países foram muito mais afetados do que o nosso. E me parece, não sei se eu estou enganada, mas me parece que tem país que nem foi afetado. Quer dizer, cada povo vai sentir a repercussão de tudo isso. Continuando. A estes, o homem não pode opor, senão a resignação, a vontade de Deus. E ainda esses males são agravados frequentemente pela sua negligência. Conforme nós já dissemos, há fatos, há flagelos, que ainda é impossível o homem lutar contra ele. Como é o caso dos grandes tsunamis, terremotos. Ainda é difícil combater tudo isso, mas, através de aparelhos científicos, também podemos preveni-los. Mas, muitas vezes, estes fatores naturais são realmente aumentados pelo próprio homem. E eu diria, perguntaria agora, o que são flagelos destruidores? O que são considerados como flagelos destruidores? O que podemos considerar? Kardec, já naquele tempo, ele já se preocupava com tudo isso e fez essa pergunta. Primeiramente, diz ele, diz ele, desculpa, primeiramente, a peste. A gente sabe muito bem que, de tempos em tempos, a humanidade é visitada por essa dor. Vamos traduzir a palavra peste pelas epidemias, pelas pandemias que nós estamos vivendo agora, pelos surtos. E vamos voltar um pouquinho atrás, não tanto tempo assim, 2019, se todos vão se lembrar nesse momento, Bauru sofreu uma epidemia da dengue. Foi uma das cidades paulistas que mais registrou casos de dengue. Isso nos nossos dias atuais. O que ele considera outro flagelo? A fome. A fome, por incrível que pareça, esse livro foi escrito no século XIX, em 1857. A fome ainda se faz presente em nosso planeta. Não precisa ir lá, na África, para ver que tem fome lá. Vai até os nossos estados mais pobres. Vai até a periferia da nossa cidade, no trânsito. Crianças pedindo, isso é resultado da fome. Ainda é um flagelo, a fome. Outro flagelo, as inundações. Nós sabemos que todo ano, cidades portuárias, de litoral, sofrem com as inundações. E não está muito distante a tragédia de Brumadinho, que foi uma inundação, sim. Mas a maioria da responsabilidade foi a própria imprevidência do homem. Não vamos esquecer disso. As intempéries climáticas, é outro flagelo, destridor. Por quê? Às vezes, o clima é muito quente, de muito sol, de muita seca, de muito frio, geadas, chuvas torrenciais. Mas, terremotos, maremotos, tsunamis, vendavais, furacões, tudo isso contribui para que a terra não produza o suficiente. Mas, também, vamos fazer uma visão geral sobre o homem, se Deus deu-lhe a inteligência, o que ele não usa ainda, de toda a sua capacidade. Porque, às vezes, ele não consegue. Mas, nós sabemos que o nosso planeta está passando por um período de transição. E, nesse período, acontece muitos desastres naturais. Mas, voltando ao homem, através das pesquisas, através do estudo, pesquisas incansáveis dos nossos cientistas, já conseguimos deliberar muitas doenças contagiosas. Através dessas pesquisas, na arte, na agricultura, já conseguimos, também, alcançar produção melhor de alimentos, construções civis, de casas maravilhosas, só pesquisadores, que vai em busca do bem-estar material do homem. Também, o aperfeiçoamento das condições higiênicas, que é outro grande fator de flagelo. Eu vou citar só um pouquinho da vida dele, que foi um grande pesquisador sobre bactérias, infecções, sobre surtos, epidemias, as causas e prevenções das doenças, que foi Louis Pasteur, um médico francês formado em química. E, olha lá, que a sua história registra, que ele não foi um aluno tão brilhante assim. Mas, era um curioso, um pesquisador. E, graças a ele, hoje, nós podemos saber, realmente, como é o desenvolvimento dessas bactérias patogênicas. Porque, naquele tempo, veja bem, ele nasceu em 1822, já em 1860, havia mais de 20 mil mortes de mulheres ao dar a luz. Era a tal infecção puerperal, que se dizia. Não só morriam as mulheres, como também morriam a maioria dos bebês. E, ele, pesquisando tudo isso, ele descobriu que o simples ato da lavagem das mãos poderia ajudar muito as parteiras, os médicos, os enfermeiros, na não-portandade dessas criaturas. Ele foi duramente condenado, criticado, perseguido, porque, entre os doutores da medicina, médicos muito mais experientes, de renome, não sabiam disso. E, talvez, por vaidade, a gente não sabe o que é a desconfiança, não aceitaram as suas teorias. Mas, ele continuou pesquisando. Ele pesquisou tanto, que ele descobriu também, é um grande descobridor, da vacina contra a raiva. E, há uma curiosidade em tudo isso. Dia 5 de maio é considerado o dia internacional dedicado à higiene das mãos. Eu não sabia disso. Eu acho que vocês também não sabiam. Mas, eu vou fazer uma reflexão com todos vocês nesse momento. Se o homem usasse um pouco mais da sua inteligência para o seu próprio bem, seu bem material, seu bem material, e compartilhasse isso com os seus irmãos, o que nos seria do nosso mundo. Porque, se ele aprendeu a ter coisas boas para si mesmo, e ele compartilhasse isso com outras pessoas, o nosso mundo seria bem melhor. Se ele aprende que perdoar, que ter tolerância, neutralizar mágoas, exercer o amor com profundidade, pensando no bem-estar do seu próximo, e como dizia Jesus, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando o homem realizar essas tarefas, que não são tão difíceis, não são impossíveis de realizar, quando ele descobrir tudo isso, aí sim, o nosso planeta será um planeta de regeneração, um planeta melhor para se viver. E Oxalá, que tenhamos a bênção de voltar a esse planeta. Nós vamos encerrar, fazendo uma pequenina prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos pela oportunidade de levar o seu Evangelho atrás das pessoas, de levar a nossa doutrina, àqueles que estão carentes do saber, e a nós mesmos, que também precisamos desse saber. Eu peço que nesse momento que o nosso país está vivendo, que as forças misericordiosas se derrame sobre a nossa Pátria, os seus governantes, sobre o nosso município, sobre cada um de nós em particular, para que possamos, nesses momentos de reflexão, botar o nosso amor, a nossa energia criadora em serviço da humanidade. Eu peço, Jesus, nesses instantes, que nós possamos unir a nossa espiritualidade com a espiritualidade maior, para que sejamos também trabalhadores da última hora. Eu peço Suas bênçãos sobre todos nós. Eu peço humildemente, Jesus, nesse momento, que estamos nos despedindo, que possamos levar, ter em nossos corações, essa mensagem de paz, de fé, de serenidade. E que o vosso bom ânimo e a vossa paz fique com todos nós. Assim seja.